Ai, bebê, por que será que você tá chorando tanto? O que que tá acontecendo com você, bebê? Não chora, não chora, bebê. Vai ficar tudo bem. Você não dormiu a madrugada toda, hein? Você tá com febre, bebê. E agora, o que que eu faço? Ai, vou ter que ligar pra doutora Lavinha. Ai, cadê o telefone? Ai, peguei ele aqui, nem vi. Ai, vamos lá. Alô, doutora Lavinha? Sim. Doutora Lavinha, você pode vir aqui em casa? A minha bebê tá dodõe. É claro que eu posso vir. Então tá, eu tô te esperando, tá bom? Tchau. Tchau. A doutora Lavinha já está vindo pra te ver e saber o que tá acontecendo com você. A campainha. Bebê, fica aqui no seu carrinho que eu já volto. Doutora Lavinha, pode entrar. Obrigada. De nada. Onde está sua filha? Ela está aqui, doutora. Ela está com muita febre. Muita febre e eu não sei o que eu faço aqui, olha. Olha só. Ela tá muito quente. Não. Deixa ela aqui no sofá frio e terminar ela. Tá bom. Ai, doutora. Eu estou muito preocupada com ela. Eu vou ver o que eu sou bem. Tá ótimo, doutora. Então ela não dormiu a tarde, a noite. Ela não dormiu a noite inteira. E agora a doutora de tomar não estava dormindo direito, só chorando. Ela devia estar com sono agora. É verdade. Nossa, porque a cabeça dela está batendo muito forte. Ainda bem, né, doutora? Sinal que ela está viva, né? É. É. Ai, mas eu estou muito preocupada com ela. Eu vou deixar aqui no seu sofá, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Doutora, o que você vai fazer com essa tesoura? Cortar a unha dela para ela não se arranhar. Nossa, doutora. Tá bom, né? Que doutora que é essa que eu fui arrumar, pessoal? Para você cortar o cabelo dela, ela não fez algo. Onde você viu isso? Que doutora é essa, pessoal? Pronto, e essa é bem maneiro. Ah, maneiro. Uhum. Interessante. Ai, doutora. Eu vou ver a reflexão dela agora. Com martelo? Sim. Nossa senhora. A senha machou. A senha machou. Ah! Essa doutora é meio doida. Doutora, eu acho, doutora, que é outro problema dela. Não é reflexo, doutora. Ai, doutora, eu tô me coçando. Ai, meu Deus, não toque em mim. Por que, doutora? Porque isso pode ser contagioso. Nossa senhora, doutora, devagar, doutora, que é minha filha. Doutora, acho melhor a senhora ver outra coisa nela. Pronto, que é o sexo dela. Tchau, tá bem, bebê? Fica bem, bebê. Não chora, não chora. Essa doutora é meio maluca, pessoal. O que eu vi arrumar? Mas tomara que ela descubra o que você tem, bebê. Você falou o quê? Que você é uma pessoa, senhora, uma pessoa muito boa. Boa. Entendeu? Doutora, vamos ver então o que ela tem. Eu vou ver a minha filha. Tá bom. Ai, doutora. Eu sei que eu tô me coçando aqui. Não, pode em mim. Por que, doutora? Ela pode ser contagiosa. Olha só que, doutora, gente. Ai, ai. Quem será que ela tem? Não, doutora. Porque senão você vai pegar em mim. E nela? Mas é ela que tá doente. Eu nem tô doente. Ai, doutora. Eu tô me coçando toda. O que será que tá acontecendo? Eu tô me coçando toda. Eu vou me coçar assim. Doutora, mas parece que eu tô me coçando mais ainda, doutora. Fica com o remédio, porque você já encostou. Tá? Mais ainda. Deixa eu ver se eu tenho mais um remédio aqui. É esse. É esse. É esse. É esse. Tá com o meu rosto. Doutora, senhora. É uma doutora meio... Bem forte, gente. Gente, será que eu tô tão assim? Eu tô com catapora. Quem que você falou de mim? Que a senhora é muito boa. Assim. Nossa, doutora. Minha filha também tá cheia de catapora. Dá um pouquinho. Vou dar um pouco pra ela primeiro. Agora dá um pouquinho pra você. E aí, doutora? Esse remédio funciona mesmo? Funciona. Me dá agora. Nossa, eu não tenho mais catapora. A senhora me sarou mesmo. Deixa eu ver a minha filha. A minha filha tá curada também, doutora. A senhora é muito boa mesmo. Tá muito doida, né? Que pessoal mesmo. O que que você falou de mim? Que a senhora é muito boa. E curou a gente. Olha, pessoal. Estamos bem agora. Ai, eu tô tão feliz, filha. Estamos tão bem. Ai, doutora. Muito, muito, muito obrigada. Eu sempre que acontecer alguma coisa, eu sempre vou te chamar. Porque a senhora é muito boa. Bate aqui. Yes. Obrigada, doutora. Ai, filha. Agora a gente vai lá no parquinho brincar, tá bom? Eu passei junto com você. Você gosta de parquinho, doutora? É claro. Então vamos. Eu tô indo segurando ela? Pode sim, doutora. Agora a senhora quer segurar a minha filha? É claro. Agora ela tá curada. A senhora quer, né? Olha que espertinha. Rapidinho, porque eu tenho muitos clientes para cuidar. Olha que aração. Só dá um minutinho. Tá ótimo, doutora. Pode pegar, então. E eu levo a sua maleta, né? Muito fofa ela. Vamos embora, então, doutora. Tchau. 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 Tchau.